A minha sonha foi você cair no céu, minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração, pra ser feliz a vida inteira É lindo o teu sorriso, brilho dos teus olhos, meu anjo quero ouvir Goste dos meus beijos, calor dos meus braços, perfume de jasmin Chegou no meu espaço, mandando um pedaço, vamos que não é brincadeira Pegou e me deu um laço, dançou no compasso de prazer, levantou o poeira Poeira, 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 poeira Por quê? Levantou o poeira Mãozinha lá em cima e tchau A minha sonha foi você cair no céu, minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração, pra ser feliz a vida inteira É lindo o teu sorriso, brilho dos teus olhos, meu anjo quero ouvir Goste dos meus beijos, calor dos meus braços, perfume de jasmin